O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, teve aumento de 1,31% em maio, após forte queda em abril, segundo dados divulgados agora há pouco pelo Banco Central. O resultado indica uma reação da economia brasileira diante da crise causada pela pandemia de coronavírus, que levou ao isolamento social e à paralisação de diversos setores da economia.